No bar de Ribeiro Preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria roubo No alto meio da gravina Nisto chegou o que eu trazido Na testa o pó da viagem Pro garçom ele pediu a pinga Que era pra rei bater a afriar Levantou a mofada e falou Pro dono eu tenho mais fé Quando o caboclo que não se enxerga No lugar desse vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve esbarrar a entrada de qualquer E principalmente nesta ocasião Que está presente o rei do café Foi uma salva de palma Gritaram viva pro fazendeiro Que tem milhões de pés de café Por esse rico chão brasileiro Sou a safra ou a potência Em nosso mercado no estrangeiro Portanto vejam que esse ambiente Não é pra qualquer tipo o rapê Com o modo bem corteiro Responde o pião pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Top e aposto a qualquer parada Cada pé desse café Eu amarro o boi da minha envernaça E pra encerrar o assunto eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo Que eu deixou o povo mais basmado Pagando a pinga com mil cruzeiros Disse a garçã pra guardar ou trocar Quem quiser meu endereço Que não se passa de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gás Valeu, Daniel Carreiro! Obrigado, meu irmão!